E aí, tamo de volta com mais Lost Train Home. Vamos lá dar partida no trem? Não dá pra largar o trem parado aqui muito tempo, não. A gente vai ter problema se esse trem ficar parado aqui muito tempo. Eu tô sem cura com a minha médica. Isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Eu preciso de cura com a médica. Esse cara aqui, Jaromir Spirik, ele precisa voltar pro trem. Pra eu recuperar as curas. Pra eu recuperar a cura pra poder colocar na médica, né? Eu vou parar aqui. Pronto, vamos parar aqui rapidão. Vamos vir aqui em reparo, não. Pera, o trem tá em boas condições. Acho que é bom reparar a durabilidade desse trem aqui, né? Vamos dar início a esses reparos aqui. Pelo menos a durabilidade da frente do trem, né? Não dá pra ter um trem com a frente toda cagada, né? Eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou tá limitando ao máximo a minha exploração nesse lugar aqui. Eu vou tá focando só em lagos e outras paradas. Porque simplesmente o que mais vale a pena aqui são algumas casas, né? Aqui me parece que não vai ter nada nesse lugar aqui. Deixa eu mandar um esquadrão aqui. Eu vou mandar um pra casa ali. Eu vou mandar... Deixa eu tirar aqui desse maluco aqui as coisas que eu... Eu tinha falado, a cura. Você não vai curar, doido. Você é... Granadeiro. Por que que você tá com... Coisa equipada aqui? Bota uma bomba de fumaça nele. Distração. Aqui a gente já tá com um frio de menos um, né? Então isso é um problema gravíssimo. Esse cara aqui tá sem estimulante pra dar pra ele. Não sei se eu dou café, gulache. Acho que eu vou deixar ele descansando. Eu vou dar nutrição pra ele. Deixa ele descansar um pouco. Pra gente poder levar ele na próxima missão tranquilo. Enquanto isso... Cadê o traço que eu queria? Zelador. Quem aqui tem o traço que eu preciso? Não é esse cara aqui do meio. É esse cara aqui. Esse cara aqui é justamente o maluco que eu preciso pra... Pra invadir o lugar ali. Bota esse cara aqui com a metralhadora, tá? Vamos vir aqui no esquadrão. Beleza. Mandar pegar talento não, jogo bugado. Aí, mente perigosa. GG. Agora a gente tem os dois traços necessários aqui. Eu vou colocar pano aqui pra eles poderem ir atrás do objetivo ali. Aqui em cima é um comerciante. Eu não tô nem aí. Vamos mandar pro lago ali um pessoal com habilidade de... De caça e tudo mais. Só que aquela parada. O que tem a habilidade importante... É esse aqui. Vamos ter que mandar só sobrevivência pro lago. Vem que lago, mano. Lago é caçador e sobrevivente. A gente vai ter que colocar um caçador aqui no grupo. Vamos dar uma olhada. Não tem outro caçador, galera. Só tem um caçador no grupo, cara. E o único é o Maximilian. Ok. Vamos mandar os caras aqui pro lago sem problema. Esse aqui tá sem granada, sem nada. Vai ficar... vai continuar. Vamos enviar pano com ele. Vai lá. E o trem a gente bota pra andar. Os soldados estão se reunindo em volta das janelas. Um murmúrio ansioso pode ser ouvido entre eles. Então o trem para abruptamente e tudo fica em silêncio. Uma cena horrível surge diante de seus olhos. Há dois trens descarrilados. Um é um trem da legião com Orlik ainda legível na lateral. E o outro é um destroço enferrujado. A cena pinta um quadro dolorosamente familiar de destruição e morte. Isso poderia ter acontecido com você em Moscou. Seus soldados apressam-se para avaliar a extensão dos danos. Caramba! Menos 30... Caralho! Menos 35 em geral, doido. O maluco vingativo aqui... Os legionários que não morreram na colisão foram baleados. Cuspirei pessoalmente em cada pedaço de merda que pareça com a escória vermelha. Que Deus dê descanso a essas pobres almas. Cuide dos capturados e castigue os responsáveis por isso. Há quase 20 corpos. Difícil dizer por causa do estado em que estão. Há também alguns vermelhos, mas você não sente alegria em ver o cadáver de seu inimigo quando há tantos dos seus. Caramba! O caro humorista... Alois se ajoelha ao lado do corpo mutilado de um jovem soldado. Sussurra baixinho e fecha os olhos do falecido. Claramente eram amigos. Alois oferece um sorriso breve e torto para o vazio. E antes de se curvar sobre o corpo do falecido, chora silenciosamente. Ganhou indiferença. Maluco! Não se importa se alguém morrer. Caraca! Não há sobreviventes a serem encontrados. Gritos podem ser ouvidos quando alguns soldados reconhecem seus amigos. Há raiva, tristeza e desespero entre eles. O trem da legião que foi descarrilado é irrecuperável. Exceto pelo vagão de artilharia. O vagão de artilharia é algo que pode nos ajudar a evitar o mesmo destino ou pelo menos diminuir as chances. No final das contas, isso não nos ajudou. Há uma dor profunda na voz de Langer, mas ele ouve a razão. Mesmo agora juntos, vocês analisam a logística de como colocar o gigante vagão de artilharia de volta nos trilhos e em uso. Parece que vai demorar um tempo. Major, se está pensando em resgatar aquele vagão de artilharia, posso ter uma ideia que ajude a colocá-lo de volta nos trilhos mais rápido. Precisamos usar algum de nossos recursos. Não tenho. Não tenho. Metal. Eu não tenho. Eu tenho só cinco de metal. Eu poderia utilizar, né? Mas não conseguiremos repor os recursos. Temos tempo suficiente para o reparo. Vamos lá. Será tedioso e exaustivo colocar o vagão de artilharia de volta nos trilhos. Mas antes disso, uma tarefa muito mais difícil. Aguarda seus homens. Cavar sepulturas para conceder a seus irmãos alguma dignidade e descanso. Isso é o mínimo que você pode fazer por eles. É... Vamos catar o que tem que catar aqui e esperar. Não tem o que fazer aqui. Vamos mandar esses caras aqui verificar essa casa aqui ou verificar esse lugar aqui. Já tem gente indo para o lago. Acho que eu vou mandar uns caras verificar as coisas do outro lado ali, né? Mesmo sendo muito nível alto ou longe. Vamos enviar. O foda do trem é que a gente vai tomar tiro de metralhadora por ficar parado muito tempo aqui, né? Já estou até vendo isso, cara. A gente vai tomar muito tiro de metralhadora aqui. Está frio, cara. Não tinha nada aqui para a gente olhar. Volta. Não quero ninguém ficando doente por causa do frio. Eu não tenho grana para ir nos lugares comprar nada, então eu não vou perder meu tempo em nenhuma casa. A gente vai tomar tiro. Ah lá, peixe para cacete! Tinha até herbalista aqui, ó. Erva e comida para a gente. Volta para o trem. Os outros pontos estão tão longe que vale a pena voltar para o trem. Já já o trem termina a parada aqui, né? O local estava vazio. Tinha uma adega com carvão. É... Pouco carvão, né? E essa cidade aqui? Acho que eu vou mandar esses padrão para cá. Vamos lá. Está do lado aqui? Por que não? Aê, resolvemos o problema aqui. Vamos lá. Demorou muito para colocar o Zamurex de volta nos trilhos. Mas você conseguiu graças à determinação de seus soldados. Eles estão exaustos do trabalho duro e devastados pela cena do massacre. Mas a aquisição do vagão de artilharia dá uma sensação de segurança e uma esperança muito necessária. Ah lá. A moral de todo mundo subiu. Foi bom, foi bom, foi bom. Vamos lá. Vagão de artilharia. Aceitar a proposta. Não tem nenhum comerciante aqui. É, beleza. Vamos ver o vagão de artilharia como é que é. Olha o vagão de artilharia. Ah, está aqui atrás. Nossa, esse vagão é frio, cara. Não tem isolamento. Ih, esse cara vai morrer de frio aqui. Ah, tem como fazer fornalha, isolamento e tudo. É, complicado, né? Vamos colocar uns trabalhadores aqui. Você, você de dia. Você de noite. É tudo engenheiro, né? E você de dia. Beleza. Colocamos uns trabalhadores aqui. Mas eles vão ficar doentes, né? Provavelmente. Vamos dar início aqui a... Ao trem. Provavelmente tem uma missão pra pegar em alguma cidade, né? Eu não vou ficar olhando essas casas aqui, porque... Eu acredito que vai ser só vendedor, né? Não havia nada. Maluco! Porra! Porra! Não tinha nada. Nada no lugar. Como não tinha nada, cara? Complicado, né? Voltar pro trem. Por que eu ficaria aqui vasculhando um lugar se não tem nada? Vamos ver se tem alguma missão pra pegar na cidade, né? Sempre tem uma missãozinha pra pegar. Conforme seu trem se aproxima da estação, você encontra um grupo de moradores te esperando na plataforma. Eles começam a acenar à medida que você entra no campo de visão. Seus soldados estão com as armas prontas, mas você não sente nenhum perigo aqui. Todos os homens parecem pálidos e sombrios. Legionários, por favor, ouçam-nos. Há muitas vidas em perigo. Pode falar que escutaremos. Apenas seja breve. Há uma grande cervejaria aqui perto. Ó, o alcoólatra! Vocês beberam a cerveja toda? Não é à toa que já parecem mortos. Seus soldados riem em alto, mas os moradores continuam olhando em silêncio indiferentes. Caramba, o cara ganhou moral, o outro perdeu. Os vermelhos tomaram a cervejaria e presumimos que beberiam tudo sozinhos. Não tenho afeição pelo Exército Vermelho, mas ainda são soldados. Eu sei bem que é melhor não se meter entre o soldado e sua bebida. Você não entendeu. Eles querem distribuir entre os vilarejos como gesto de boa vontade. Você tem algum problema com os vermelhos dando cerveja de graça? Sério? Agora já ouvi de tudo. Talvez os comunistas estejam fazendo algo certo, afinal. Não, você não entende mesmo. Antes de sabermos os planos dos vermelhos para a cerveja, nós a envenenamos. Que isso? Vocês o quê? Só queríamos ajudar a enfrentar os vermelhos, fazer nossa parte pelo czar. Não sabíamos. Por favor, ajude-nos. Nós trabalhávamos na cervejaria e até escondemos suprimentos dos vermelhos por lá. Podemos mostrar onde estão... Caramba, doido. Os homens escrevem a cervejaria em grandes detalhes e também indicam a localização de seus objetos de valor. Parece que um grande peso foi tirado das costas deles. Seu conselheiro vê isso. Hum... Seus tolos inconsequentes, se morrer alguém será na consciência de vocês. E só de vocês. Agora saiam da minha vista. Após eles saírem, você discute a situação com seu conselheiro. Você sabe que os legionários sob seu comando são generosos. Sempre dispostos a ajudar os outros. Você decide ajudar. Caramba! O brinde da morte. Os caras fazem merda, eu vou ter que corrigir. Eu tenho que corrigir. Aí é foda, né? Aí é complication. Eu acho que eu vou vender madeira. Posso vender... Vamos vender uns 200? Vender uns 200 de madeira aqui. Fazer uma grana boa aqui. Eu tô com muito recurso, cara. Na moral. Eu tô com muito recurso. Será que eu consigo tirar dinheiro da cidade aqui? Pronto. Dane-se. Pronto. Vendi tudo que eu podia vender aqui sem me prejudicar. Lá em cima tem um lago com muito peixe, mas eu tenho bastante comida. Talvez eu deva só seguir. Pegar a madeira aqui que eu vendi. Dar uma olhada nessa casa aqui. Eu não vou atrás daquele lago ali, cara. Eu tô... Eu tô bem. Vamos vir aqui. Vamos embora. Tem soldado que precisa se recuperar. Vamos vir aqui no bosque pegar... Pegar lenha. Eu não vou usar os soldados mais fortes, não. Eu vou usar os soldados mais fraquinhos. Vem pra cá pegar lenha. Vem aqui vasculhar a casa aqui em cima rápido. Antes da gente vazar daqui. Vasculha aqui. Deixa eu ver um negócio aqui no vagão. Não tem como fazer nada. Ah, tem como fazer um isolamento aqui. Vamos fazer um isolamento aqui. Pra gente conseguir... Menos frio no vagão de artilharia, né? Vamos lá, bosque. Pega lenha. 79 de lenha. Foi bom. Mas os caras tão cansados. Aí é foda. Pano pra caramba. Volta pra cá. Melhoria de vagão concluída. Como é que tá aqui atrás agora? Ah, agora parece que tem um telhadinho aqui no vagão. Alguma coisa pra nos proteger do frio nesse... Nesse frio intenso aqui, né? A gente tá quase chegando na Sibéria. Cara, eu já tô prevendo morte, né? Chegou na Sibéria, eu já tô prevendo morte. Tira esses caras aqui, tão trabalhando. Eu acho que dá pra enviar os caras pra missão agora, né? Vamos ver aqui. A mulher é o pôr de nível. Vou botar a destreza nela. Beleza? É, a destreza é bom pra metralhadora mesmo. Esse cara é o pôr de nível. Esse aqui melhorou a eficiência de trabalho. Beleza, tá tudo bem. Tem três caras cansados, mas eu não vou estar levando nenhum deles na missão. Talvez o Sniper. Não, não vou estar levando, não. Deixa descansar, vai. Ah, já não tá mais cansado. Passou. Inteligência do pastor. Tem uns caras aqui que... São religiosos e não vão lutar, né? Vamos lá, chegamos aqui. Esse cara não... Aí, bota inteligência nele. Beleza. É, uma missão que custa 16 de energia. Recomenda-se 10 aliados. Vamos lá. Conforme seus soldados vêm à cervejaria, eles respondem com uma mistura de emoções. Alguns estão tristes pelo desperdício de cerveja, apesar de estarem envenenadas. Outros estão ansiosos, saboreando a oportunidade de salvar os moradores e realizar atos de heroísmo. Você confia que esses sentimentos diminuirão quando compreenderem a dimensão da tarefa que os aguarda. As posições defensivas foram montadas ao redor da cervejaria e o perímetro está bem protegido por patrulhas evidentes. Este lugar é popular entre os vermelhos, apesar de nenhum deles parecer bêbado. Caramba! E aí, mulher? Vamos levar a cura com você. Presença reconfortante? O que que eu tenho? Peraí. Cuidado inspirador aumenta a defesa, mas presença reconfortante faz o que? Ah, isso aumenta a precisão. Olha. A defesa é reduzida, mas a precisão é aumentada? Eu acho que eu prefiro defesa, né? Eu prefiro que o médico dê defesa pra gente, né? Eu não vou estar levando esse fuzileiro aqui. Ele vai sair. Eu vou montar o grupo e já volto, galera. Ae, montei a equipe, galera. Eu não preciso de nenhum suprimento. Eu vou estar levando os caras mais fortes aqui. Vou estar levando uns dois snipers. Eu só não sei se isso vai ser necessário, mas eu vou estar levando mesmo assim, com as habilidades de disparo crítico. Um granadeiro pra colocar bomba no chão. Dois metralhadoras. Não sei se eu vou precisar, né? E dois fuzileiros. Vamos lá. Ok. Precisamos destruir As cervejas Contaminadas Travada zoada Travou de novo É muito estranha essa travada Acho que é a travada De começo de missão Não para de travada Voltou ao normal agora Vamos catar as coisas aqui Vamos ir pela beiradinha Que eu não sei o que tem que fazer ainda Tem uns caras ali Vamos pegar Tem você aqui Olha Poslucam, pane Prozkaz E aí? Eu vou lá. Vou lá. Eu entendi. Eu vou lá. Eu vou lá. Pá pá. Você acha que você viu? Parece que você viu isso. É uma melhor possibilidade. Sim. Tá vindo pra cá ou não, filha da puta? Deixa eu vim pra cá. Esse cara vai vim pra cá ou não, doido? Beleza, matei. Ali no meio tem um barril, não tem? Tem um barril. Dá pra fazer uma daquelas emboscadas ali. Cadê? Cadê? Os Snoopers. Vamos lá. Vamos tacar uma pedrinha aqui. Ele vai checar. Ele vai checar. A gente dá um tiro na pedrinha. acabei dando um tiro no lugar errado, cara. Acabei dando tiro no lugar errado, cara. Eu acabei dando um tiro no barril, cara. Eu acabei dando tiro no barril, cara. Jogo troll, cara. Jogo troll, cara. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Jogo troll, mano. Jogo troll, mano. Já começou dando errado, ó. A estratégia brilhante aqui. Ó o cara já com lesão já, lesionado. Ele não é mais um lesionário. Ele é um lesionário agora. Eu ia explodir esse barril aqui e matar todo mundo. Mas o jogo acabou... Mirando no cara errado ali. Našla sem clíč. Rozumiem. Ok, vamos ver aqui. Ok, vamos ver aqui. Todo mundo invisível quietinho pra cá, pra baixo. Beleza, tamo aqui. Ah, vamos ver. Overem posiciu. 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 Se eu jogar uma granada aqui, será que eu mato todo mundo? Não tem como dar a volta, cara. Posso ouvir. Eu vou usar os fuzileiros pra matar aqui. Neto, tam budu. Já se o to postaram. Rozcase. Rozumiem. Beleza, funcionou. Eu vou usar o binóculo aqui desse lado. Eu vou usar o binóculo aqui. Eu vou usar o binóculo aqui. Vamos ver. Ah, tem um cara vindo ali, ó. Pera, tu tá me vendo, cara? O cara tá me vendo! O cara tá me vendo! Vou me esconder aqui. Tô escondido. Vou matar esse cara aqui. O cara me viu daqui... Aqui atrás, cara. Muito estranho, né? Rozumiem. 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 Não deu. Tem todo mundo pra cá. Mete tiro ali. Nossa. Beleza, morreu. Vamos capturar aqui. Às vezes a vontade é só posicionar todo mundo e meter fogo. Mas eu sei que eu vou apanhar se eu fizer isso. Eu vou perder muita vida se eu fizer isso. Vai dar uma merda. Váše rozkazy, pane? Dobrá. Pivovar máme pod kontrolou, takže můžeme začít likvidovat zásoby piva. Už jen ta představa je pro vás všechny určitě bolestivá, ale pamatujte. To pivo je otrávené. Takže musíme zničit celou várku. Tu matákeli má lúpula na co nej? Ako to mám urobit? Mám ho na mužke. Už idem! Nossa, deu uma travada, quando matei o cara. Pensei, que se o jogo tivesse crashado. Vamo catá o caviár aqui no chão. Cara, quem é que come caviár, velho? Ova de peixe. Quem é que come essa merda? É foda, né? Jasnávec! Pripódra rozkazu. Postaram se o to. Nossa, o cara tava agarrado ali, bugado. Postaram se o to. Veículo sem combustível? Rozumím. Que que eu vou fazer com o veículo aqui? Hledám kryt. Vaše rozkazy, tak já to vypáčím. Připraven, pane. Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel! Přesně tak, pane. Caramba, tem vários recursos aqui. Přesúvam se! Ano. Ano, pane. Será que eu já consigo destruir aquela metralhadora ali em cima? Acho que não dá. Alguém vai usar aquela metralhadora ali? Dejajte to na mňa. Přesúvam se! Přesúvam se! Přesúvam se! Caramba, parece ter coisa pra catar aqui. Tem uma ponte aqui pra consertar. Um kit de reparos talvez eu conserto a ponte. Acho que não vai rolar. Só se eu achar o kit de reparo. Mas o que que vai ter aqui desse lado aí? Tem claramente uma rota de carros aqui pra seguir. Ano. Ano, vamos lá. Essa mulher devia se curar, mas acho que eu não vou me curar não. Přesúvam? Vamos entrar aqui dentro desse carro aqui. Ele precisa de dois soldados pra ficar operante esse veículo. Ano, quem eu mando pra cá? Deixa eu ver. A médica, né? A lá o veículo. Ano. Rozumím. A uždu. Moudrá volba. Estou indo pra cá com veículo. Sem pena. Cadê os inimigos? Ótimo. É um estoque. O que é o ciclo de carros que prescriãoe o ator. Assyys é. Temos que decidir. Prontos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha a rota que o carro fez, olha a rota, a rota que o carro está fazendo, é muito estranho Mata aqui, boa, caramba, a rota que o carro fez foi muito esquisita de vir para cá para o lado Ah, o kit de reparos aqui O que eu posso fazer com esse kit de reparos, além da ponte? Será que dá para reparar um carro com ele? Não, não tem nenhuma opção de reparos aqui Nenhuma opção de reparo Vamos vir com esse cara aqui Pegar o tal do item aqui, coletivização em prática, leve o caixote de volta para o mercado Já vou Entrega, maluco Ele não entregou Beleza Terminamos aqui o objetivo Olha isso Olha isso Caralho Zoadaço aqui o negócio Vamos pegar esse veículo aqui E ir lá pro outro lado Pra onde tem a ponte aqui Vamos vir por aqui Que eu quero muito ver O que a gente consegue fazer Se a gente Abrir aquele negócio lá O carro tá indo Se ele vai chegar lá a tempo Eu não sei Não tem recurso a pegar aqui Cara, por que você tá indo por aqui? Olha essa rota, cara Nossa, que rota Ah, agora ele tá indo certinho Agora ele tá indo pra baixo Tá, vamos lá Sai a mulher Peraí Pronto, sai do veículo Dá pra consertar Olha só O que que vai ter do outro lado, hein? O que será que vai ter do outro lado, hein? Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu O carro não passa O carro não passa Por que que eu consertei essa merda Se o carro não passa Olha isso, cara O carro não passa Sai, sai, sai Palhaçada Vamos lá Cara, dá pra passar com o carro ali Jogo nojento Vamos ver aqui Tem o corpo de alguém aqui no chão Ué Vodka Eu vim tudo nesse caminho pra pegar cachaça Pra pegar o néctar da vida soviético Ali tem algum alarme ali pra gente trocar Opa Aqui tem uma Aqui tem uma espécie de Parada obrigatória dos caras ali, né? Vamos vir pro mato aqui Pronto, tô escondido aqui Vem, maluco Vem, cuzão Ah, olha só Essa ponte aqui é perigosa Vem pra cá Tem até metralhadora aqui, cara Vão aparecer aqui Iu-há Pronto, atraí a atenção do maluco aqui Vai tomar Tem mais inimigo pra cá, doido A fábrica é pra lá Mas peraí, peraí, peraí Tem coisa importante aqui pra pegar, cara Tem coisa importante pra fazer aqui Nossa Nossa Metralhadora explodiu com uma porrada só Que esquisito Cadê o cara que tava aqui? Não tinha um cara aqui? Morreu Beleza, dá pra passar com esse sniper aqui Cara, tem um monte de objetivo pra fazer aqui nesse mapa E o jogo não fala Vão vir aqui em cima Tem uma patrulha ali Tem um monte de objetivo aqui que o jogo só não fala pra gente fazer, cara Granada Combustível aqui O carro ficou abandonado lá, tadinho O nosso metal Metal slug Ficou abandonado lá do outro lado Cadê os caras vindo aqui? Ah, foram pro outro lado Eu vou precisar de todo mundo pra matar esses caras aqui Não vou conseguir matar aqueles caras ali Sem o grupo Eles vão até descer e tudo, mas sem o grupo não vai rolar Poslou, už tu Ano, pane Eu não vou fazer, porque chivo nem um agora Como me se está Pane Několko nákladí, jaką s pivnými sudmi, sa už chystá víst z pivovaru Tak se pospêšte a postarejte se, aby se jejich smrtící náklad nedostal do města Tle, rozkazu Caminhões destruídos Objetivo novo Ano, pane Mas aonde tem caminhão aqui? Deve estar tudo dentro da parada lá, né? Rozumím Dentro do estacionamento da cervejaria Muito provavelmente Jakoby se stalo Už tu Samozřejmě Tak já to vipáčím Ano Rozumím Vám vim pra cá Corre Seguinte Vám ter que matar Esses caras aqui, né? Vám devagar aqui Ano Gle rozkazu Postaram se o to Vim pra cá Jogo troll da porra Pronto Abrimos o portão aqui Tamo invisível aqui Váž Ano, pane Nepřítel Gle rozkazu Ano, pane Kažetse Já to to viděl Gle rozkazu Me viu, me viu, me viu Ah, me fudi Eu me fudi Eu me fudi Bonito Porque o cara Me viu Eu vou correr agora Rozumím Vou dar aquela volta aqui Fenomenal aqui Sem na cestě Zaujímam pozici Pô, matam o Už du Matam o cara deles aqui Eu acho que dá pra gente ficar aqui esperando uma emboscada Vamos ver Não dá pra pegar a metralhadora Porque explodiu Vou posicionar todo mundo aqui na frente, né Atira, caraj Povídejte Ano Yeah Flip pra veri Pozano, pane Moudra volba Beleza Beleza, conseguimos Ótimo Destruímos os inimigos aqui Cara, essa missão vai ser uma missão cheia de recurso pra gente pegar E a gente tá fazendo tudo certinho Vamos vim aqui Tem um cara pra conversar aqui Ah lá, carismático É o cara que é carismático Ou eu preciso do traço carismático no grupo Podra rozkazu Eu acho que eu posso conversar com ele Eu não vou mais separar o grupo, não E aí, malu Ano, pane Som tu Porra Não dá pra conversar com ele, não Povídejte Quem tem carismático aqui? Não dá pra ver quem tem carismático Ano, pane Ela tem aí Ele me deu um baú Nossa Kit médico e torta Comida é bom pra gente recuperar as coisas, né Ué, eu mexi no poço aqui O que que eu ganhei? Não ganhei nada mexendo no poço Beleza, eu vou embora Vamos embora daqui Agora a gente tem que fazer a missão ali da frente É o seguinte Tem uma estrada aqui E tem uma estrada Não sei se é pra cá ou pra cá Eu vou colocar minas O jogo manda destruir carro, né O jogo fala Destrói o carro Blá, 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 blá Então eu acho que eu vou colocar minas terrestres aqui Vamos parar todo mundo aqui Na pedra aqui Vamos ver ali dentro Nossa, peraí Peraí Um, dois Tem caminhão ali Meu amigo Caramba Tem muita coisa ali Tá, eu vou ter que colocar as minas aqui na frente Porque eu não quero que o caminhão Ele seja Eu não quero que os caras pisem nas minas Então eu acho que eu vou iniciar um combate aqui fora Colocar as minas aqui na frente Porque eu acho que o caminhão Putz, mas e agora? O caminhão vai pra lá ou pra lá? Ah, mano São três caminhões Eu vou colocar as minas de um lado só E eu vou rezar pra que eles não venham pra cá Porque não faz sentido nenhum vir pra cá O caminhão Só faz sentido vir pra cá Então eu vou rezar Pro caminhão ir pro lugar certo Vamos lá Devagar Isso aqui tá com cara de que vai dar merda, né? Tipo, metralhador aqui na frente Com certeza Metralhador aqui na frente Tá com cara de que vai dar merda isso aqui Vamos lá Vamos lá Snipers Eu acho que os snipers seria bom ficar em outro canto, né? Aqui no mato, aqui escondido, camuflado A médica Bem aqui Ih, o caminhão vai explodir Não, caminhão Ah, não Não Filha da puta Nenhum caminhão Nenhum Nenhum Pizou na vida Por que ele veio pelo Kurtz? Não faz sentido nenhum, cara Por que que ele foi pelo... Por que que ele não pisou na... Na bomba ali, cara? Ah, não Vou jogar uma granada ali no meio Bom, pelo menos dois caminhões explodiram, né? Eu vou destruir os negócios Um caminhão já era Já tá lá na metade do caminho Alá, mina do squad, não Ah, morreu Não matou o caminhão Mas matou os inimigos Beleza Mas o que que muda, se a gente não mata o caminhão? Ele consegue levar a bebida envenenada? Ah, ano, pane I, acho que agora... É, já era, né? Meio que a bebida envenenada vai... Vai chegar no lugar lá É, como se o jogo só desce, galera Olha isso! Tá todo mundo pegado Eu não consigo clicar em lugar nenhum Agora dá Que estranho Ah, eu tenho explosivo pra colocar aqui Eu acho que meus personagens se machucaram Por causa de alguma bomba Ano, pane, provedu Váše, ro... Zamjezujou Coloca a bomba, não vile da puta Ano Coloca a bomba aqui Ano, pane Aquele caminhão já era, galera Ano Pane, me preocupo Que apenas um pouco de pedido de pedido Pega a bomba aqui Abreu, pane Estamos lá Estamos lá Estamos lá Estamos lá Isso é muito desculpe É muito desculpe Precisamos ir, antes de volta Vamos pulver Conseguimos? Isso é muito desculpe É, é lamentável que um caminhão tenha passado vai morrer gente envenenada, mas pelo menos o peso na consciência, ele não é nosso, ele é dos aldeões que fizeram cagada com veneno na parada lá. Ninguém quer dizer, todo mundo aqui se feriu, mas ninguém morreu. Beleza, fomos bem, a médica precisava upar de nível, você precisa também, o sniper, vamos lá. Fracassamos, o foda é que não adianta completar um, a gente fracassa mesmo assim. Olha, o saque foi bom, metal, dinheiro, comida, munição, pano, combustível, caviar, granada, muita coisa. O brinde da morte, a cervejaria está em chamas, seus soldados observam o que fizeram e de novo sentem uma mistura de emoções. Ela existiria há centenas de anos, gerando empregos para muitos. Você escuta seu esquadrão conversando sobre a missão, alguns ainda estão em choque por usarem cerveja como forma de matar. Outros juram que a situação os deixou, outros juram que a situação os deixou e buscam, busca de uma, nossa, isso aqui está traduzido errado. Deixou a busca de uma vitória, vida de sobriedade. No entanto, após caminharem alguns quilômetros, esses sentimentos começam a desaparecer. Você não consegue evitar a sensação de que são tempos realmente muito estranhos. Desperdício horrível, saúde. É, mano, uma cervejaria, uma tradição. Toda uma tradição foi para os ares ali. Vamos dar upgrade aqui. Sniper usa o que para poder fazer as coisas, né? Eu acho que... Hum, eu acho que... Ó, fantasma. Caramba, isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom demais para bater dor, cara. Vontade ajuda o sniper também. Algumas habilidades dele, né? Foco, se eu não me engano. Precisão. Esse aqui é o pod nível também. Vamos colocar... Deixa eu ver. Forma. Inteligência. Carisma. Vontade. Ele não tem foco, esse cara aqui, né? Ele tem a passiva acolchoada, o granadeiro. Vamos colocar forma nele, vai. Granadeiro tem vida pra cacete. O pau dos bonecos é muito legal, né? Vamos lá, inteligência na médica. Pronto. Nossa, ela é sargento mora agora. Maluco! Minha médica tá quase... Falta duas patentes pra médica subir. De nível. É uma pena que eu não tenha um vagão de... De médico. Senão ela já tinha subido de nível há muito tempo. Vamos lá, maluco. O pod nível também. Quem mais eu pôr de nível? Destreza. Olha. Acho que eu vou pegar... Cozinheiro. Tem uns caras que são guerreiros, né? Esse cara é implacável, bem treinado. Eu vou pegar batedor pra ele. Eu ainda pretendo utilizar batedor como uma função... Padrão da maioria de personagens, né? Beleza. Bom. Todo mundo aqui o pôr de nível. Todo mundo tá bem. Vamos dar mais uma caminhada aqui. Saí daqui com o trem. Deu tudo certo no fim das contas. Destruímos o que tinha que ser destruído. Major, recebemos uma mensagem estranha. Parece que um dos nossos soldados conseguiu um rádio, apesar de não entender o significado. Eu soube dessa invenção, mas nunca vi um. É possível enviar uma voz pelo ar. E esse é o receptor. Qualquer um nas proximidades consegue ouvir essa transmissão se tiver um desse. Seu soldado verifica o relógio e liga o rádio por um ou dois minutos. Apenas interferência. Então, uma vez, rompe o ruído. A transmissão diz. Você está ouvindo o Exército Vermelho dos Trabalhadores e Camponeses, como de costume. E estamos avisando da morte e da destruição indo até vocês no trem. Ô, louco. Eles estão a caminho de Olmsk, matando, saqueando, estuprando a cada parada. Esses estrangeiros não têm nada a ver com esse país ou seu povo. Eles pensam que podem levar o que quiserem. Caramba, isso é mentira. Eles estão fazendo fake news, os comunistas. Temos um legionário aqui que desertou a unidade dele para salvar a alma. Escute o que ele tem a dizer. Outra voz começa a falar em uma voz hesitante e trêmula. O sotaque é inconfundível. Um dos seus compatriotas. Nosso major ordenou que aterrorizássemos os civis comuns. Matássemos mulheres e crianças. Deixamos o vilarejo inteiro morrendo de fome ou completamente queimados. Langer subitamente desliga o rádio e fala com você. Isso continuará por uma hora. Há testemunhas e ao menos outros dois que soam como os nossos. Major, poderíamos passar por Olmsk se não fosse por essa transmissão. Entretanto, aparentemente, os vermelhos têm um centro de propaganda aqui. Aconselho veemente que você o destrua. As coisas que você fez. Maluco! Estão espalhando fake news da gente. Malditos comunistas. Cadê? Cadê a missão de destruir? Onde é que está? Que estranho. Destrua a origem em Olmsk. Não é aqui não. Caramba. Bom, galera, acho que eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar indo até Olmsk e destruindo, seja lá o que for, essa maldita propaganda soviética aí mentindo sobre nós. Obrigado por terem assistido, mano. Esse foi Last Train Home. Fui!